Estamos aqui na pré-estréia da websérie Trocados dos influenciadores Léo Bagarolo e Evelyn Camargo. O casal acumula milhões de seguidores nas redes sociais e são conhecidos pelos seus vídeos de humor retratando o cotidiano. Vamos lá bater um papo com eles? Como surgiu a ideia para a websérie Trocados? O que inspirou vocês? Minha esposa... A minha esposa me inspirou porque assim, no nosso canal a gente costuma se imitar, né? A gente já tem essa rotina de se imitar no nosso canal. Então a gente falou, por que não fazemos uma história mais longa em que a gente realmente troca literalmente de corpo, né? E acho que para trazer isso mais para o audiovisual um pouco, deixar os nossos vídeos um pouco mais profissionais. Então a ideia veio assim, dos vídeos que a gente já fazia para trazer essa coisa mais profissional. Um formato diferente, formato cinema, streaming. A ideia foi realmente tentar deixar cada vez mais profissional, para que a pessoa tenha aí um streaming também na palma da sua mão, assistindo conteúdo de qualidade dentro da internet. Oi gente, eu sou a Dani. E eu sou o Gui. Gente, acabamos de sair daqui da pré-estreia da websérie do Léo e da Evelyn, Trocados. E a gente assim, achou o máximo, a gente adorou. É uma experiência... É muito engraçado. É muito massa ver assim, nossos amigos ali, fazendo o que eles fazem na internet, mas na tela do cinema. E assim, foi incrível. Fala galera, eu sou o Mr. Emerson e estou aqui na estreia de Trocados. Acabamos de assistir dentro do cinema. E está maravilhoso, vai ser muito... Ah, estou até comendo um negocinho que eu vou te colocar para falar com vocês. Então está sensacional. Não percam nas redes sociais. Dia 14 estreia o primeiro capítulo e vai ser sequencial. Segunda, terça, quarta e quinta.